O Gabriel vai agora nos falar do comportamento, do desempenho dos atletas canadienos neste Como é que foi? A gente é três canadenses, e a grande esperança de pelo menos os três conseguirem se classificar para a semifinal. Esse é o Justin Lamoureux, que é a grande esperança dos canadenses. E a gente está acompanhando agora a primeira descida dele, e ele estava indo muito bem até perto do final, e a partir do finalzinho ele se equilibrou e caiu. Essa foi a primeira descida, então ele colocou muita pressão na segunda descida. Você vê que ele pegou a parte de cima do hard part da parede e acabou caindo. Então muita pressão na segunda descida do Justin Lamoureux para conseguir se classificar para a final. A gente vê agora o finalzinho da segunda dele, ele foi com muita garra, não caiu e conseguiu se classificar em último lugar, porque ele conseguiu o nono lugar. Mas agora infelizmente a gente vê o Bergmark, que já conseguiu o segundo lugar no campeonato mundial, mas infelizmente o Bergmark não foi muito bem. Ele caiu na primeira descida dele, que a gente vai ver agora. e infelizmente ele não conseguiu se classificar para a semifinal, que foi uma grande decepção. E a gente ficou até o finalzinho torcendo para ninguém ultrapassar o Justin Lamoureux, que ele ficou parado em novo lugar durante... A gente tinha uns sete snowboarders ainda para ir, que poderiam ter passado ele, não conseguiam manter. Mas aí você vê uma queda... uma queda bastante feia, que poderia ter se machucado. Do Bergmark e do Jet Bachelor que a gente vê agora, que também não conseguiu se classificar. Então esses foram os dez que se classificaram, os nove que se classificaram da segunda bateria. Sim, estamos já a ver, portanto estes são os classificados para as dez da noite, serão as finais então de snowboard. É, na verdade estes aqui são os primeiros dez da segunda bateria da fase de classificação e você vê que até o nono lugar eles se classificaram para a semifinal e o décimo namoro conseguiu, em último lugar, por três pontos ele conseguiu se classificar. Pronto, ainda bem, vamos então ver se realmente vem daqui uma medalha de ouro. São mais horas que nós poderemos saber se vem uma medalha de ouro. Pelo menos em aspecto feminino já temos uma medalha de ouro. Essas já meninas a ter, não é? Vamos ver agora a nível. Não sabe? Eu entendo, no teu caso Gabriel, que entendes de snowboard que realmente há preferência. Temos aqui o finlandês, temos o japonês, mas é como tudo nestas coisas. A gente às vezes diz no futebol e bola é redonda. Neste caso a bola não é redonda, é mais assim tipo um túnel. Mas nunca se sabe, pode ser mesmo que às dez da noite, quando os atletas começarem, haja ali qualquer desequilíbrio deles e pode ser também que o atleta canadiano consiga efetivamente um bom desempenho e consiga trazer mais uma medalha para o Canadá. É, eu acho que se o Jacinda Alô conseguir, acho que vai ser inesperado, os seis atletas conseguiram se classificar direto da fase de qualificação. Eles não tiveram que participar das meias finais, então eles vão ter tido mais tempo para se recompor, para relaxar. e enquanto os outros, seis que passaram da fase de classificação, eles tiveram que competir na semifinal. Então eles vão estar mais cansados, no final eles vão ter que dar seis descidas, enquanto os primeiros três da primeira e segunda bateria vão competir na fase de classificatório e na final, ou seja, só quatro descidas. Tá bom, vamos só a mais um espaço comercial. Eu convido a todos vós para voltarem daqui a alguns minutos. Até já.